Foi no baile de favela que eu vi ela jogando rabetã pro ar Foi no baile do Mandela que eu vi ela jogar devagar Que tá no toque do paredão é ele, sem campar-se Porta, 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 porta Corta-a-mota Cardoso Bota a mão no chão Bota a mão no chão A pedido A pedido A pedido A pedido Bota a mão no chão 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 Bota a mão no chão